Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Banjo Tui No ultimo episodio liberamos o trem e caramos o dragão de gelo Então eu acho que vou ver se eu consigo chegar no topo da montanha de fogo Para encarar o irmão do dragão de gelo Nossa parabéns seu idiota Era para usar o negócio para descer sem cair Bem, pelo menos agora a gente não tem mais problema com o dragão de gelo Ele não vai mais disparar na gente aquela bosta Claro que aqui tem um botão para a bola de neve apertar Mas eu não sei como eu vou fazer para ele apertar isso Pelo amor de deus, eu aperto para ele fazer aquele pulo Que é esse pulo? Que ao invés disso ele vai e faz o... Com a bala? Com a broca? O botão ta aqui Mas para apertar Parece enferrujado, se quiserem mais peso Eu vou ter que vir com o... A bola de neve Mas acho que vou ter que vir lá por cima E não pode vir de qualquer jeito Porque ele tem que estar pesado para apertar aqui Deixa eu ver se tem uma... Como é que fala? Um portal Se tiver um portal ele pode até pensar em vir por aqui Ah, esse troço aqui ó Tem que aprender como atravessar ele Ah, esse troço aqui ó Tem que aprender como atravessar ele Por que... Nenhum dos ovos funciona Nenhum dos ovos funciona Vou ter que dar um jeito de subir Até não da para ficar enrolando muito aqui Que eu... Aviso Aqueles que ultrapassaram é a água quente Deixa eu mostrar cozinhar Ah, dá uma distância câmera Ai, quase que jogou a gente para fora Ah, o dragão Ah, vai se fuder cara Tem um jeito de a gente chegar lá no alto Tem a... A parte lá com... Tem... Aqui tem um voo Ainda tá aí voando direto lá para cima O cara ficou congelado uns 40 anos aí E ainda continua dormindo E agora é ir voando até o alto E agora é ir voando até o alto Será que é aqui que é? É... Tem uma passagem ali Mas... Vai... Sou inútil Acho que aqui é a parte mais alta, não é? É... Vamos lá encarar o... Só precisar de ovo de gelo E aí... Já dei jeito no seu irmão A sua vez agora É... Você deve ser o entregador de pizza Que... Derrotou meu pobre irmão É... Ele tentou nos comer Eu... Suponho que você... Vai querer a pizza também Sim, por favor Eu pedi... Uma carne... Pimentada especial Bem... Nós não temos nenhuma Estou certo que você tem Me dê a minha pizza GELADINHA O que você acha? Eu... Eu... Logo terei você lambido Você faz essa coisa aí de lambir Ai... Uh... Ah... Ele nem encostou... Ah... Não... Quando a gente tá caindo... Ah, mentira cara, ele nem encostou na gente. Ah, vai su... Ah, não. Não, não. Filha de uma puta. Mentira do caramba, cara. Ah, que palhaçada, cara. A gente botar aqui debaixo. Não, é ridículo, cara. Tipo, eu pulei, tô no ar e como é que ele me atinge? Ah, esses merdinhas de fogo aí que me enche o saco. Ah, rápido, pô. O pássaro lerdo. Ah, ele fica enrolando aqui em cima ainda. Tá me esperando aí, hein? Nossa, vai ser um desgraçado lerdo, caramba. Ah, só vai escuder, cara. Ah, cara, é isso que é ridículo. Eu tô voando. Como é que ele me atinge? Palhaçada, cara. Filha da puta. Que urso, filha da puta. Pô, é pra eu cair ali no... É pra eu cair ali no... No espaço ali. Ele jota, volta e toma a linguada. Agora é ridículo, cara. Eu dou o pulo. Quando ele passa, em vez de não me atingir, ele me atinge. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ah, vou salvar aqui em cima Ah, vou congelar o seu prazer, é isso que eu quero ver Ah, vai se foder, o golpe vem certinho Ah, agora ele vai ficar acertando essa porra, eu tô correndo Ah, vai se foder, cara Eu tô correndo e ele acerta, acertando a gente Claro que essa merda de derrapagem Vai tomar no rabo Ah, mas é muita palhaçada, pô, ele acerta, ele dá certinho a língua Ah, vai tomar no rabo, cara Cara, isso aí não existe não, cara Ah... 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 Vai se foder, cara? Não, ele me atingiu ali na beirada Ridículo Oh... Oh... Da puta Ah... Ah... Sai daí, os filhos da puta Não, ridículo Agora ele atinge a gente em qualquer campo Ah, seu filho da puta Que pariu Que pariu Ah, seu pássaro desgraçado Vá tomar fruta mesmo Filha da puta Não, o idiota pula pra fora Gruda no negócio Essa bosta desse dragão Agora ele tem Mira laser, acerta a gente em qualquer canto Rapazinha Que esforço babaca Ah, certo a gente não é o filho da puta Não, a língua sai aonde a gente tá Babaca Toma desgraçado Congela o sorrápido de merda Cara, eu não quero mais pizza Eu vou conseguir um saideira dessa vez Espera um minuto colega Nós derrotamos ambos vocês Agora Tenho certeza que nós merecemos um troféu Um troféu, é? Eu só tenho isso É, bom mesmo Nossa, olha lá O gatilho, cabeçudo Vai pegar alguns hamburgues Se eu fosse eu Ele não comia esse troço não Os hamburgues do aula Não vale muito a pena não Não vale muito a pena não A perda das bolas de fogo Atacando a gente Bom que a saída tem um Um negócio aqui de empavoar Eu acho que em mais embaixo Eu vi uma... Eu tinha visto um portal Eu tinha visto um portal Ali Eu acho que eu já tive esse portal Não Ah, que merda pô Só acerto o negócio Por que agora eu não atingi? Aqui é a parte da água do negócio Ali vai sair na área de gelo Olha, agora dá pra gente trazer a bola de neve aqui Se a gente usar aquele portal O problema é que na área de fogo A bola de neve... Tá falando? A bola de neve na área de fogo Pela... Vai ficando menor Ah, eu não sei se eu vou conseguir congelar ele É, fora que tem esse... Não me joga ali embaixo, desgraçado Ah, não Pô, era pra ele... Ele causa dano como o urso Mas não causa dano enquanto estão os dois juntos Ele causa dano como o urso Bem... Ah, é isso aí, meu povo Vai ser... Tá no tempo nosso episódio de hoje Então conseguimos chegar no... derrotamos ele depois de muita raiva ai e conseguimos mais uma peça então vimos agora ali onde acho que eu pretendo no próximo episódio pegar a bola de neve pra poder apertar o botão da máquina lá vamos ver se a gente consegue mas vamos deixar isso pro próximo episódio então até lá tudo de bom e fui sinto muito amiguinho mas vai ter que esperar ai ele onde está berrando ali é um verdadeiro só que fica saindo uma rajada de ar não deixa a gente chegar perto ai a gente vai ver o problema dele depois então até lá tudo de bom e fui